Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Nesse vídeo, abordarei sobre a tríplice conexão cardíaca, baseada nos neurônios presentes em nosso coração, na manutenção do estado de homeostase ou do equilíbrio do nosso organismo e também sobre o eletromagnetismo intrínseco a este incrível órgão do nosso fantástico corpo humano. Em primeiro lugar, o nosso centro cardíaco, por mais incrível que pareça, já veio equipado de fábrica com um sistema nervoso absurdamente complexo, em que convergem inúmeros processos que vão desde a liberação de distintos neurotransmissores, passando pelas mais variadas proteínas e também por incalculáveis células de apoio, sendo este, sem dúvida, um indício bastante significativo de que este sofisticado órgão responsável, acima de tudo pela nossa vida, supostamente seja, digamos que, um sistema dotado de um mínimo de inteligência própria, pelo menos de uma inteligência intuitiva que nos conduz ao aprofundamento das nossas cognições propriamente ditas. No entanto, muito além de seus atributos racionais, o coração também dispõe de uma evidente sensibilidade, capaz de tomar decisões oportunas frente aos estímulos, sejam estes quais forem. Todavia, como explicado por centenas de cientistas, o coração é realmente o único órgão do nosso corpo emancipado no cérebro, agindo de forma totalmente independente, inclusive possuindo a notável habilidade de aprender através de suas experiências, atuando sobretudo como uma espécie de bomba muscular muito poderosa e também incansável. O nosso coração, de fato, detém recordes e estatísticas surpreendentes, batendo cerca de 100 mil vezes por dia, 40 milhões de vezes por ano e cerca de 3 bilhões de vezes durante a nossa existência. Tudo isso porque, entre outras características, o nosso coração conta com um sistema nervoso próprio, com um tipo específico de minicérebro especializado, sendo constituído por cerca de 65% de células nervosas, que possuem conexões diretas com diversas áreas cerebrais e, praticamente, estabelecem uma comunicação ininterrupta entre esses dois órgãos, interconectados, aliás, com a amígdala cerebral, com o tálamo, com o hipocampo e com o córtex, importantes centros cerebrais, responsáveis, respectivamente, a grosso modo, pelas nossas memórias emocionais, pelas nossas experiências sensoriais, pelas nossas relações espaciais e pelo nosso raciocínio lógico. Um fato curioso, entretanto, no que se refere a indivíduos que foram submetidos a transplantes cardíacos, é que estes, comumente, assumem também comportamentos herdados do doador. Um fenômeno que acontece devido ao armazenamento de memórias no coração, afetando, entre outras coisas, a própria consciência e percepção da realidade do sujeito que foi o receptor do órgão transplantado. Além dessa capacidade de memorização, o coração igualmente atua como uma das nossas principais glândulas endócrinas, secretando cinco hormônios conhecidos com impactos fisiológicos tremendos e encarregados, basicamente, pelo processo de homeostase, ou, em outras palavras, pela regulação do equilíbrio geral do nosso organismo, garantindo, sobretudo, o nosso estado de harmonia emocional. Rigorosamente, as contrações musculares rítmicas e precisas do nosso coração também produzem correntes elétricas, formando, em função disso, cargas elétricas geradas pelos batimentos cardíacos, que são conduzidas por todos os tecidos corporais, sendo que, na prática, cada pulsar do nosso coração produz o equivalente a 2,5 watts, uma unidade de medida que, no eletromagnetismo, diz respeito à sua taxa de trabalho. Embora, fundamentalmente, ambos os campos elétrico e magnético presentes em nosso coração sejam similares em sua forma, esses dois campos específicos, contudo, codificam tipos singulares e distintos de informações. Verdadeiramente, em suma, a junção deles em nosso coração formam um campo eletromagnético, aproximadamente 5 mil vezes mais potente do que o criado pelo nosso cérebro. Assim sendo, da mesma maneira que a atividade cardíaca alterna-se a cada batida, contraindo e relaxando, através dos movimentos de sístole e diástole, o campo eletromagnético, igualmente, acompanha esses movimentos, que, sobretudo, tornam possível, não somente a nossa circulação sanguínea, mas também a nossa própria vida. E você, já conhecia a trípsis e conexão cardíaca? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!